Fala aí galera, beleza? Somos aqui com mais um vídeo. Dessa vez estou aqui com o... 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 Lucky. E aí galera, beleza? E hoje a gente vai trazer aqui pra vocês um mapa que eu fiz aqui. Ó, eu acho que tem... O que que tinha nesse bolo, né? Eu fiz esse mapa faz tempo e... Tem um arco? Pega pra você. Tem um arco. Ih, ele é de parkour. Tá, legal um arco porque não tem flecha, né? É porque tem que pegar as flechas do... Eu vou pôr ele com as flechas. Só que... Tipo... Eu fiz tudo de dois menos e esqueci de colocar os dois. Meu Deus, eu não tô fazendo um mapa. Eu tô... Eu tô com medo de pular. Mas aí só tem um bloco. Então, né? Os dois tá difícil de pular. Aí calma... Então valeu, né? Tinha um bloco que eu tô tomado. Ah, não tem ninguém pra bater em mim. Eu nem pulei. Não quer me bater de novo. Tá quase. Aí, ó. Eu calmei, eu passei um lugar. Consegui. Deixa eu ver. Ah, já que você tá aí. Tem como você botar lá e cortar as camas? Eu não sei. Não, eu vou te colocar aqui. Tem uma cama lá. É fácil de... Ó. Viu? Cadê as escadas? Deixa eu ver aí. O que que tem desse bagulho? Cadê a armadura de malha. Aqui espada. Deixa as forças sub-se. Eu não tenho arco mesmo. E cinco maçãs. Porque... A nossa skin. A nossa skin. Ih, eu queria agradecer a vocês pelos 400 subs. Então, valeu aí, galera. E não, não vai ter especial de 400 subs. Chega de especial. E no... Só com 500 e depois só com K. Ou quem sabe antes. Deixa eu colocar aqui a botinha. Conseguei. Vai. Tem flecha aí no baú e as coisas pra você. Mas tem que ser do seu lado, né? Vai, vamos dormir. Só pra ficar de dentro. Você é uma esquadarinha? É. Não posso pegar ela. Cadê as coisas no banco? Vou pegar. Vamos lá. Vou tentar passar aqui. Essas daqui já é a segunda parte. Pra que que serve a flecha? Hum... Vai que spawn algum mob chato. E atrapalha a gente. Aí já vamos assim. De acordo com o que a gente vai passando, as coisas vão melhorando. Já pode ir pro segundo nível? Pode. Não. Não pode ir pra baixo. Não. Não. Eu já evitei isso. Não pode pular em cima do muro. Beleza. Chegamos aqui no segundo kit. Pera. O ouro eu acho que é pior do que malha. Pior que não dá pra ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Encheu cinco. O ouro vai encher. Um, dois, três, quatro. Nossa mano. Eu tinha esquecido que quatro é pior do que malha. Aí ficou meio errada essa ordem ai, mas... Nem sabia. Vai ter link aqui pra vocês. Vai estar o link aí pra vocês baixarem esse mapa. E tem pão aqui. É só a espada mesmo que eu vou catar daqui E cinco pão Tinha que trazer uma cama, né? Eu sempre esqueço Você já passou? Tô aqui, eu não vou voltar aqui não Eu vou passar aqui pra chegar até aqui Eu vou, eu vou passar aqui pra chegar aqui Me espera Só quantos níveis? São quatro Que é as armaduras São cinco eu acho Mas a gente passa rapidinho Não sei Só o último eu acho que é o que vai demorar mais Porque tem lava e a gente vai morrer toda hora Vambora Já tô escogando bem? Mas é que se eu não me engano é fácil Por isso tem uma ideia Esse mapa eu já tentei gravar com várias pessoas E tipo Koyoshi ele quebrou aqui o chão Tentou passar por debaixo dessa parede aqui Não, isso daqui é fácil Pode ter que tá fora do mapa, né? Ai ai Eu tenho aqui o baú Cadê o baú? Agora é ferro Agora vale a pena trocar Agora sim o que eu falo Só catou não É espada e comida É cinco caras Cheguei a crachá agora Mas é que o cara é que faz Não, eu tô pro Tava chorando no começo do vídeo Cai Ai, essa parte aqui é chata Não Tá assim, meu irmão Sempre assim Pode ser o que tem reto Eu não sei Os dedinhos Tá nervoso Você tá nervoso Porque eu vou chegar Mais que você É Eu vou acabar colocando minha cama ali Nossa, a xícara cai aqui Meu Deus Paciência, paciência Você consegue? Eu passei Cai Cai Ah, não vale assim Volta tudo só pra tentar fazer de novo Volta Cookie, cookie Cookie É do meu Peguei o meu Não sei se eu coloco a armadura de ano Eu coloquei Vou colocar assim Porque é do meu Nossa, foi Vou te pegar lá em cima Eita, puta Eita, não Bate em mim, não Já pode ir? Pode Se se mover um pouquinho pro lado Já era Não 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 Voltei É que era só em ré Só aqui Que é difícil Ah, esqueci de Essa parte aqui Tá bugada Por que? Ó, não tem caminho Só que eu caí Eu sou um Eu vou mostrar que tá bugado Ó, você veio falar pro começo? É Vamos justo mesmo Chega lá rapidinho Pode pôr Pode pôr Nossa, valeu Eu ia errar o parkour Você me travou no ar Agora a gente tá Só com essas roupas Diz Diz Não Eu tô de Tô bem mesmo Tô bem mesmo Vai catar essa armadura aqui De Coro mesmo Não tem mais Tô bem mesmo Alô Você já tá aqui Tô bem mesmo Tô bem mesmo É que Opa Desculpa aí Minha voz tava abaixo Então Vamos lá É porque Falta de costume Eu tô roubando assim Porque eu já passei Essas partes Viu nada Viu o que? Eu tô te seguindo Como assim? Eu vou pegar tudo Já não sei de nada Não Tem uma espada de ouro aqui Pra que eu pegar tudo Pra morrer queimado É Pera Tem que pegar um bloco aqui Senão eu não vai conseguir passar Quando chegar lá no fim Decide Então vocês vão ter que falar Não Por que? Você caiu aqui Não Ah Eu caí Não Mas eu caí porque bugou Eles viram Eu caí porque eu não vou voltar Nossa tá quebrando Toma Eu vou ter que cair novamente Começando a dar um cocô Ah não Quem tá morrendo? Eu não Nem Agora eu não vou cair não Eu só tava me matando pra dar uma chance de você ganhar Ah tá Valeu Ah não, fez de novo? Não precisa não É É que eu não quero ficar na sua frente Você Você que tá gravando Tem que deixar você ganhar Agora eu já perdi o bloco Você vem cá do bloco de terra Não Não Porrei Por que tem que ter espaço aí? Tem a parte mais fácil do mapa Mano É a parte mais fácil Que é só ir reto Tá ligado? Só que eu parei de apertar assim Eu deixei ele Eu tenho muitos blocos Por que? Não 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 Vocês vão tentar fazer isso Vocês tem que tentar todos O mapa de novo Isso é que é boa É vandalismo Saiu? Saiu tentando de novo Por que você fica fazendo isso? Porque o mundo não tá carregando pra mim É chanque? É Não, mano Agora eu vou conseguir Bom, caso é de tentar deixar você ganhar, né? É Olha Senhor dos games Senhor grande Tira teu lag Desce a bosta Tira teu lag e desce a bosta Ah não Eu morri lá na frente Não Não Conseguiu pôr o bloco? Não Eu morri pôr o bloco Não sou ruim O bloco era de madeira que você ia colocar? É Eu ia pegar fogo Mas eu posso mais Como assim? Que lag? Galera eu vou tentar mais uma vez aqui E quando a gente vai perto a gente conseguiu Fala aí galera Opa Tô zoando Voltei aqui Ó Esse bloco que eu tava falando Tipo Tinha que ter um bloco aqui pra gente só pular e conseguir Então eu cheguei aqui Eba Depois dele, tá? Ele chegou e aí caiu na lava de novo Fica aqui o último kit Se bem que a gente perdeu o tudo, né? Estou sentindo humilhado Eu cheguei primeiro que ele, hein? É, ele chegou primeiro Aí vamos lá E aí galera Quem fala aqui é o TheCraft Tá escrito aqui Não cheat Ou seja, não cheat O mapa feito por TheCraft Óbvio Não quebre blocos Se inscreva no canal Like também Que eu me lembro Eu tinha colocado um bolo aqui Acho que eu ia aí Sei lá Aí tem como você continuar sobrevivendo aqui Se ligar a dificuldade aqui, ó Aí você vai lá Sobrevive Tem como você pegar madeira ali fora É, do bem, não é isso Tem como você jogar, né? É óbvio Tem como você jogar Mas além disso Então o PVP é difícil Assim só tem que catar um bloco de terra Ou qualquer coisa E colocar aqui, ó Só isso que vocês podem alterar Eu sou lado, não Não gosto de fazer barco, não Então, beleza Valeu, Luke, por participar É, Luke, o que você fala? Luke Luke? Tá que fala Tá, então valeu, Luke Por participar Já sei quem põe aí Então, falou, galera É PVP? Não, tá aí É, não vou terminar ainda não 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 vou terminar ainda não Vou te mostrar quem eu rio Ai, Deus Não, não Não, tem que ver o que eu recebo Não, vou morrer Vou morrer Não Não, tem que ver o fernário Não, não Não, impossível Eu não vou perder Não, não Tá lagando Não, não, não Que lag, velho Não quero saber Não quero saber Tá fudido Ladrão Vem me pegar Volta aqui Ah, não vai Se você teletransportou Pra minha frente Então, beleza Esse foi o vídeo Falou Falou Agora é Agora é Como é que faz? Eu vou te bater no aluno Do final, você apareceu aqui Mãe E pra mim Você ficou parado Você ficou parado